Fala galera, Cid aqui, pegando espaço do vlog do Falenzão pra mostrar pra vocês como tá sendo. A minha parte é do Scuso aqui da preparação pra SRMR, né? Como vocês sabem, a gente tá em outro país, a gente tá tendo que se preparar aqui da Sérvia por questões de visto, mas tá tudo tranquilo porque nem é a primeira vez que a gente faz isso. Precisamos fazer a mesma coisa na época da Pro League, né? Antes da Pro League eu e o Scuso ficamos aqui também. E a gente preparou a distância dos meninos e sinceramente não é ideal, mas fica bem próximo de como se estivesse todo mundo junto. A gente faz algumas atividades que aproximam todo mundo e fica bem bacana. Não tem o que fazer, é só dar o nosso melhor mesmo estando à distância. A FURIA sempre oferece pra gente as melhores opções de conforto, lugar pra ficar, lugar pra treinar. Já foi assim quando a gente precisou ficar aqui também. Então independente do lugar, seja em Malta, seja no Brasil, seja aqui na Sérvia, a FURIA sempre dá pra gente a melhor opção de local pra jogar e pra descansar também. Então hoje a gente vai mostrar pra vocês aí um pouco do nosso dia, daqui também. É domingo, oito e vias da manhã. O treino começa daqui a pouquinho às nove. Eu já vim um pouco antes aqui pra terminar de dar um ajuste no tático. E é o início da nossa segunda semana, os dias finais aí, reta final de preparação. Vamos dar o nosso máximo e vamos chegar lá com tudo nessa RMR. Tamo junto. Por aqui amigos, configuração nova, resolução que eu tô agora é a 1280x960. Dá uma imagem melhor, né? Ela é 4x3 também, mas ela tá mais bonita o jogo. E eu troquei a minha mironga. Tô com essa daqui agora um pouco maior de volta nela. E tô usando 2.3 de sensibilidade. Com um zoom. Tô bem alterado aqui. Passei o dia ontem já dando uma aquecida pra miranol, jogando bastante DM. E hoje já começaram os treinos jogando o primeiro mapa. E agora a gente vai almoçar pro próximo. Vambora. Escozinho, o que que tá vindo fazer agora? Agora é almoçar, começar o dia... Começar não, né? Já foi a primeira parte do dia, né? Ah, mas aí tem o almoço, né? Começa depois do almoço só. O que aconteceu já hoje na sala lá? Rolou o tático, o primeiro mapa foi D2, agora tem duas nukes e terminar com a mesma D2, eu acho, né? Sim, é isso. É isso. É isso. Então, junto. Vamos que vamos. Mais um dia. Hora do almoço. Peguei no pool, hein, Escozinho. O que que tá rolando hoje de almoço? Churrasquinho Sérgio. Olha aqui que você não pediu, ó. Mandei bem, será? Churrasquinho, batata, suquinho de laranja e ainda tem uma pizza aqui que ele meteu, mano. Eu tentei surpreender, tentei surpreender. Vamos ver se deu certo. Agora é de almoçar. Vambora, é isso. Começando o treininho, segunda parte do dia. Dá uma olhada no nick da rapaziada do time aqui, meu. É o Sir Liu Mao. Pô, nobody has door. Tsujiru Kimi Mao, man. O hotdog de Pericles. E aí, pô. Eu sou o tal do All Might aqui, pô. Eu girei anime agora, mano. Animeiro. Vambora. O que vocês acham que é o Sir Liu Mao? O que vocês acham que é o Valtinho? O que vocês acham que é o Valtinho? O que vocês acham que é o seu... Ok, turno. Mano, vocês acham que é o Valtinho? Valtinho, não. Não, não, não. É um cara no Brasil que tratou os jogadores. Mas ele usa, tipo, um outro tipo de coisa para abrir a pizza. Ah, ok, ok. É um cara especial, né? É isso aí, rapaziada. O Milus, ele é nosso fisioterapeuta aqui em Malta. Ele é especialista aqui em área esportiva, né? Ele trabalha com várias equipes aqui de Malta. Inclusive, vai para a Olimpíada. Foi para a Olimpíada da França também. Então, ele é um cara super top. Ele cuida da gente muito, muito, muito bem. É um paizão para nós aqui. Já levou a gente até vacinar lá na Sérvia, né? Ele é sérvio e mora aqui em Malta. Então, ele é um excelente profissional e ajuda muito a gente quando a gente está aqui em Malta. E hoje, como voltamos aos treinos, né? Dia off ontem. Ontem eu tive uma entrevista que eu fiz com a galera lá da Folha. Não saiu ainda. Vai sair depois. Foi bem legal. Foi quase uma hora e meia de entrevista. Falamos sobre várias coisas. Ontem também fiquei jogando um pouco de DM. Eu realmente estava buscando ali uma melhoria nas minhas configs. Senti que estou precisando ficar um pouco mais versátil, né? Aumentar um pouco a minha sensibilidade. E já deu um pouco de efeito hoje. Gostei do resultado no treino. Coloquei mil fregs de DM ontem. Já coloquei uns 600 hoje. E agora vai finalizar o dia. Eu vou descansar um pouquinho. Acabei de jantar. Acabou hoje às 6 da tarde. E não posso deitar cedo e dormir ainda. Porque ontem eu já deitei muito cedo. Tendo acordado tarde porque era dia off. E eu tive uma madrugada muito difícil hoje. Não consegui dormir muito bem. Então hoje eu vou jogar um pouco mais à noite. Assistir algumas coisas. Quero ver também se eu faço um estudo de anubis. Quem sabe até abra live hoje. Vamos ver como é que vai estar o ânimo. E vamos que vamos. Temos mais alguns dias de treino. A gente vai até quinta-feira treinando. É, exatamente. Então temos mais 4 dias completos de treino. Força total agora, né? Vamos focar com a remédia que está chegando. A gente quer muito buscar essa vaga. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Vlog curtinho hoje. Uma vez consigo preparar mais e mais para vocês. Tamo junto. E vejo vocês na segunda-feira.